Hoje recebi esta mensagem, supostamente enviada pela CGD, Caixa Geral de Depósitos, dizendo que o novo dispositivo foi adicionado ao seu banco online. Se não foste tu, visita e tem aqui este link, que não é o link verdadeiro do site da Caixa Geral de Depósitos. Então decidi gravar este short vídeo para alertar que isto é uma mensagem de phishing, com o objetivo de roubar os dados de acesso ao Home Banking da CGD, que é o Caixa Direta. Então se a cliente da CGD recebeu esta mensagem, não deve clicar no link e deve simplesmente ignorar e apagar a mensagem.